A movimentação na rodoviária de Goiânia neste final de ano deve ser mais tímida em comparação aos anos anteriores. A previsão é de que o fluxo só aumente 5%. A movimentação na rodoviária de Goiânia era intensa na manhã de hoje. Muita gente resolveu sair de viagem. A dona Laura, que veio de Uberlândia e ia para a Goianésia passar as festas de final de ano com a família, tinha uma estratégia, o cafezinho, para aguentar as mais de 15 horas de viagem. Tem, tem um pedaço de chão bom ainda para me correr. A tática da senhora é um cafezinho para aguentar a viagem? Um cafezinho para aguentar a viagem. Tem gente que já está com a mala pronta e a passagem na mão, só aguardando o embarque. Por aqui, é fácil encontrar quem está indo para muito longe reencontrar a família. É o caso da Conceição, que depois de 8 anos vai viajar 24 horas para o Maranhão para poder abraçar a família neste Natal. Com minha mãe, minha família, vai ser maravilhoso. E tem família que não descuida da prevenção contra a Covid-19. Todo mundo aqui está de máscara, desde as crianças até os adultos. Ana Lídia veio do Tocantins e vai passar o Natal na casa do irmão em Goianira. Além da bagagem, acessórios como máscara e álcool são essenciais. É assim porque a gente está vendo o Covid e a gente tem que se prevenir para estar com a saúde em dia, para poder festejar junto com o irmão e a cunhada. Apesar da grande movimentação de pessoas na manhã desta sexta-feira que antecede o Natal aqui na rodoviária de Goiânia, Segundo a administração local, o fluxo nesse período de 2022 deve ser mais tímido em relação ao mesmo período de 2021, já que a expectativa é apenas de 5% no aumento das pessoas que devem passar por aqui neste Natal e Réveillon de 2022, já que em 2021 passaram por aqui na rodoviária mais de 500 mil pessoas. De acordo com a administração da rodoviária, os destinos mais procurados em Goiás são Aruanã, Caldas Novas, Cidade de Goiás, Goianésia e Pirinópolis. Brasília também tem sido uma boa pedida por aqui também. E se é para viajar com segurança, é melhor ainda. Porque a gente agora, hoje em dia, a gente está libertada, graças a Deus, estou muito bem agora, né? Nós estamos todos, eu graças a Deus, estou com saúde boa, estou com minhas vacinas tudo em dias, então agora a gente pode encontrar. Se Natal é tempo de se reunir com a família, tem gente que vai a reencontrar. Depois de algum tempo fazendo tratamento contra o câncer no interior de São Paulo, o seu Antônio, ao lado da filha Graciane, estão seguindo viagem para o Pará, terra natal deles. Neste ano, a ceia vai ter um sabor para lá de especial, de cura e de muito agradecimento. Ah, é maravilhoso, né? Nossa, a gente está contando as horas e minutos para chegar em casa e rever a família, né? É uma felicidade, né? A gente até emociona, se emociona.